Diz-lhe, acho-te uma excelente ideia do que vamos preparar de novo. Diz-lhe, é muito bom, mas quando o pai se não encontrou um barco de novo, não entendi-lhe, mas o pai se segurou a vida. Hoje, meu dia, tinha-lhe de estar. Se não, salta-lhe da cama, com a luz, esquece-se de dois dias, e com o novo final disse, vamos, pai, vamos. Hoje, Simão, vamos fazer uma grande testaria. Simão, transbordado aquele dia, disse o pai, sopia o que ele diz. Olha, olha, pai, ficava Simão a saltar. Ali está o cadume, vamos pescá-lo. Simão, feliz, Simão, vivia feliz, pois, com ele, tudo o que o ministro da sociedade, gostaria de ver. Vais, ele me amizou, uma família muito bonita. Todos os dias, Simão ia para o cais, onde aguardava-se o seu pai. Até que, uma semana, após a coitinha do seu pai, em uma linda tarde, nos lindas altas, Simão entrou para a praia, onde todas as tardes se encontrava com Felipe e Violeta. E estes esperavam-me, para encontrar, se o pai havia chegado finalmente. Simão, ao ver o pai, gritou, pai, pai, sentiu tantas saudades de hoje. Este foi um momento muito alegre, quando chegava em casa, o pai de Simão, em que um, contou as suas viagens em um lado. Em muitas viagens, o pai de Simão fez, umas nem complexas de Simão, e outras não. Simão, por ti, sempre foi a ideia de ser um desistido, com o seu pai. Com a ajuda de todos os seus amigos, ele vai conseguir o seu processo. E, enfim, a história da República. O que é 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 o que é. Obrigado.